Sintomas do diabetes, doutor. Como descobrir se a pessoa é diabética ou não? Tem algum fator hereditário? Claro, isso que o Geraldo tá falando é muito importante, porque a maioria das pessoas, ela não vai ter sintoma. Demora pra ter sintoma. O nosso organismo, em geral, quando dá sintoma, a doença já tá há algum tempo. Não é igual dor de cabeça, que começou agora, termina agora. A pressão já vem há algum tempo. A maioria das pessoas não tem sintoma de pressão. Aqueles que sentem dor de cabeça, dor na nuca, eles têm sorte, porque eles estão recebendo um aviso. E o diabetes é a mesma coisa. As pessoas só sentem, só têm sintoma de diabetes quando a doença tá muito alta. Um diabetes um pouco aumentado não dá sintoma. Então, quando começa a dar, a gente chama de poli. É poli, é muito xixi, muita sede, muita fome. Quando dá esses sintomas, é pra correr que o diabetes tá muito descompensado. Aí já tá avançado. Ele não tá no estágio inicial. Emagrecimento é importante. Por isso que o Geraldo falou, se você procura o médico, se você faz exames sem estar sentindo nada, é quando você... O ideal, o ideal é não ter. Mas quando tiver, é a gente diagnosticar no começo. Quando a pressão tá um pouquinho acima. Quando o diabetes tá um pouquinho acima. Porque quanto antes a gente iniciar as medidas, tanto não farmacológicas, estilo de vida, quanto os remédios, mais tempo de controle. Ô, doutora, a pessoa não nasce diabética ou pode nascer diabética? Ela pode ser adquirida? E com que idade? Com que idade você descobriu, Geraldo, que você era diabético? Eu descobri há 10 anos. Eu descobri assim. Presta atenção, telespectador, que é um alerta pra você. Eu estava comendo um lanche com meu filho, eu já vinha urinando o meu xixi, isso aí é muita espuma, né? Muita espuma. Mas o que que é essa urina com espuma? Uma urina quente? E eu senti uma quentura e uma dor de cabeça. Começou a minha com a pressão. Mas até então, eu falei, pressão alta, tá? Tomei lá, botei aquele comprimidinho debaixo da boca, passou. Um dia eu tava comendo um lanche e comecei a transpirar, doutor. Claudete, mas a transpirar. Mas lavou meu cabelo. Falei, o que que é isso? Aí fui pro hospital. Aí o médico falou assim, ó, tenho duas notícias pro senhor. Uma boa e uma ótima. A boa que o senhor é diabético. Como assim? E a ótima que a sua glicemia tá 580. O senhor vai ficar aqui no hospital. Falei, não, eu não sou diabético. O que é isso? Eu sou saudável. Mediu, fez exame. Bem-vindo ao mundo dos diabéticos. Então, 10 anos. Mas começou a minha com a pressão e depois com essas coisas, o corpo da sinal, né? A gente sabe, na verdade. Você vê pela sua urina. Sim. A gente, às vezes, não leva a sério, né? E não leva a sério. Então, o diabético que se cuida, ele vai morrer com a diabetes, mas não de diabetes. Olha que importante, né, Geraldo? O diabetes é normal, em jejum, abaixo de 100. Então, você descobriu com o quentes. Por isso que eu falei que precisa estar muito alto para dar sintoma. Aí, neste nível, pode ter uma complicação muito grave, que é a cetoacidose diabética, que é o coma diabético. Meu Deus. Que é parar na UTI, porque está no nível muito alto. Se a pessoa chegasse aí, fala para o telespectador, Cláudio. Olha, se chegasse aí em centro de uma glicemia, o que pode acontecer? Ela pode entrar em coma, em uma... Pode morrer disso? Pode morrer, pode morrer. Precisa ficar na UTI alguns dias para compensar o diabetes. E ela pode ser assim, em coma do geral? Ele nem sabia... A minha é tipo 2. Tipo 2. Os seus pais tinham ou não? Não, ninguém. Me explica os tipos de diabetes. Nós temos telas, nós vamos colocar no vídeo para você se orientar também. E como é essa tipo 2 do Geraldo? Cláudio, são só dois tipos de diabetes. Tipo 1 e tipo 2. Está aí na tela, ó. Isso. Repare você em casa. A tipo 1, ela é genética. O organismo produz anticorpos e dá esse diabetes. Genética é hereditária? Não necessariamente hereditária, né? A diferença, assim, é hereditária quando passa de pai para filho. A genética, essa é uma doença autoimune. O organismo desenvolve anticorpos e esses anticorpos vão contra o organismo e o diabetes fica alto. Então, esses normalmente são pacientes jovens que não têm a ver com o estilo de vida. O diabético tipo 2 é imensa maioria, mais de 90% dos diabéticos são tipo 2. Aí tem o componente genético, tem o estilo de vida. Então, excesso de peso é geralmente, é difícil ver um magro com o diabético 2. Então, excesso de peso, sobrepeso, obesidade, alimentação inadequada, falta de atividade física. Tem o componente genético, mas tem os fatores modificáveis. Então, modificando isso, mesmo tendo um componente genético, pode retardar a ter diabetes. Ou pode ter um diabético num nível mais leve. Porque o diabético, ele não é só sim ou não. Você pode ter e ter níveis diferentes. Ter um diabético um pouco aumentado que controle mais fácil ou muito aumentado que vai parar na UTI. Agora, dizem que diabetes é melhor não ter porque também acaba complicando outras doenças que talvez a pessoa desenvolva, né? Eu que o diga, no meu processo do Covid, eu fiquei 22 dias na UTI. E todas as minhas complicadas, eu tive 85% do pulmão tomado. Eu não fui embora pela misericórdia divina e também graças à ciência também da médica que cuidou de mim. Mas tudo foi complicado pela diabetes. Ela falou, se você não fosse diabético, tá aqui o médico, me desminta. Médica é médico, enfim. Se eu não tivesse diabético, se eu não fosse diabético, eu não teria tido aquelas complicações que eu tive. Inclusive, cardíacas. Então, hoje nós estamos debatendo pra você não se... Ah, Geraldo Luiz, Claudete, doutor Felipe, eu sou pré-diabético. O doutor vai falar, então não se torne. Porque o diabético, repito, Claudete, é até teimoso. Não faz atividade física. Não procura um exame. Uma vez no ano, igual de próstata. Vai uma vez no ano, se curta. O que custa, uma vez no ano, meu Deus do céu. Então, e esse número é mentiroso, tá, doutor? Eu não acredito como jornalista, Claudete, nesse número de... O Brasil é muito mais diabético. É o quinto, é muito mais que isso. É muito mais diabético do que se... Até pelo número de habitantes que tem e tudo. É que muitos não sabem. E a forma que se come. É, exatamente. É o contabilizado. Mas e quem tem e não sabe? Que são muitos, né, doutor? Essa informação geral é bem bacana. Porque existe esse termo pré-diabetes. Então, não precisa... O exame, ele não é sim ou não. O que é que é um pré-diabético? Pré-diabetes é quando a glicemia está um pouquinho acima do normal, mas não chega na fase de diabetes. Então, a gente tem um número normal, um número de diabetes e tem uma fase intermediária. Esta fase intermediária, a gente pode lançar medidas... Não seriam diferentes do que uma pessoa normal. Mas pelo menos, né, Geraldo, é um alerta. Fala, olha, você está no caminho do diabetes. Você tem uma tendência genética a ter diabetes. E aí, o que ele pode fazer na hora para começar a se cuidar? Alimentação, atividade física e controle de peso. Essa fase do pré-diabetes não é necessária a medicação. E você controla o teu com remédios? Também com remédio, mas... E com tudo isso que o doutor falou. Eu faço atividade física, eu me cuido. Tá. A diabetes não toma... Foi um susto na tua vida. Foi. Eu não tomo refrigerante. De uma vez no mês me dá vontade, eu tomo refrigerante zero. Uma vez. Só tomo suco de limão. Outra atrocidade que o diabético faz, que gosta de tomar suco de laranja. Vai, se mata, meu filho. Se mata. Não. Se mata. Geraldo, eu brinquei uma amiga... Mas é verdade, eu já falo desse jeito. É. Sabe por quê? Porque o diabético é só na pancada. É. Meu irmão, você vai fazer isso aqui, você vai morrer. Se a tua glicemia chegar a 500... Não acredita, né? Não acredita. Não acredita. Porque não tem sintoma, assim, então... Eu só tomo suco de limão. É verdade. Meus pacientes sabem disso. Até o suco a gente tem que tomar cuidado, né? Olha lá. O suco natural é limão ou maracujá. Eu só tomo limão. O de laranja, o que acontece? Laranja é uma fruta, em tese é bom. Só que um suco, ele é puro. São várias laranjas. Ih, três, quatro. E o índice glicêmico aumenta demais. A glicemia, o açúcar, aumenta demais. É uma bomba, Cláudio. Então eu falo, não tome suco de laranja. Pelo amor de Deus. Não tome suco de laranja. Olha aí, ó. E outra coisa que eu tomo todos os dias, doutor, que faz muito bem, a receita caseira não funciona, coisa de ron não funciona, não funciona. Eu tô vivo por causa do quê? Com 54 anos, se eu medir a minha glicemia, agora é 90. 90. Eu tomo suco da semente da romã, misturado com água. Eu sei que vocês médicos não acreditam nisso. Vocês não acreditam nessas coisas. Acredita, doutor? Acredita nada, não acredita. Suco da semente da romã, eu tomo. Eu tenho pé de romã em casa. Quando você precisar de romã, me fala. Veja só. Porque olha, tá vendo? É uma receita. Não interessa. Receita brasileira foi. Não é falar especificamente da romã, mas é pensar em frutas, em hortaliças, legumes, exercício. Água. Então, assim, isso que ele tá fazendo, não tem como ser ruim. Se a romã vai fazer diferença ou não, não importa. Mas é natural. Isso. É uma fruta. É água com uma sementinha. Então, assim, é isso. São bons hábitos. Na hora que ele toma esse suco, ele não tá tomando suco de laranja, ele não tá tomando suco de uva, ele não tá tomando um refrigerante. Por isso é importante. Agora, eu queria perguntar para os dois. Qual a importância de medir a glicemia? Que hoje nós temos vários aparelhos que facilitam isso. Em casa, você pode fazer essa medição. Qual a importância disso? Cláudio, eu gosto de uma frase que é, tudo que se mede, se melhora. A gente não mede tudo na vida, a gente não faz métrica de tudo, métrica de tudo que a gente faz. A glicemia, a gente não pode esperar ter sintomas, já falamos isso há pouco. Não precisa ter o diabetes altíssimo. A gente tem o valor de referência para quando você mede em jejum, o valor de referência para quando você mede duas horas após o almoço. Então, se você faz esse controle, o diabetes, tem um exame que a gente faz regularmente no consultório, chama hemoglobina glicada, ele é muito bom e ele vê a variação nos últimos três meses, mas ele vê a média. E no dia a dia, as oscilações do diabetes, o diabetes subir e descer, isso é importante. Faz mal para a saúde. E o paciente pode fazer. Isso é porque você pode fazer em casa. Quer dizer, você tem que fazer em casa, não tem outra. Você faz em casa. Você faz, Geraldo? Olha, antigamente eu picava o meu dedo seis vezes por dia. Depois que eu passei a fazer os meus exercícios, é diário, quem fala, eu não sou crossfiteiro, não sou de academia. Ai, Geraldo, mas eu não tenho dinheiro para academia. Vai andar de quarteirão, minha filha. Ué, mas é importante fazer. É importante. Sobre a escada. Diabético que não andar vai ter problemas, inclusive, em tudo. E hoje você, a tua, está com 90. Hã? 90. Ontem, quando eu estou no ar, domingo, eu fico mais nervoso, né? Aí chegou a 140, que é ao vivo, adrenalina, aquela coisa toda. Mas eu me cuido demais, Cláudia, demais, demais. E você teve crises de dor de cabeça? Está associado, eu queria perguntar aí aos dois, a diabetes com a hipertensão, a pressão alta? Elas são duas doenças diferentes, independentes. Mas você teve, Geraldo? Então, é que... Você disse que o primeiro sintoma que te levou foi transpirar e madura. É que cada diabético é cada diabético, cada corpo responde de um jeito. Mas você falou da minha glicemia. Hoje, uma vez só no dia. Tá. Porque o meu corpo responde muito rápido. Se a minha diabetes, se a minha glicose sobe, eu já sinto aquela criatura. Mas você já aprendeu, né? Já. Você já tem os seus hábitos, então você sabe que com esses hábitos, essa alimentação, essa rotina que você tem, você sabe que você fica controlado. Você durante o tempo... É uma doença que depende muito do paciente, tomar o remédio direitinho. Mas durante o tempo ele fez seis vezes ao dia. Então, hoje, certamente, o comportamento dele já é adequado. Ele sabe... Ele já tem ideia de quanto vai estar. Ele estava com medo danado, né, doutor? Na verdade, tinha que estar. Agora, Claudete, aproveitando que você fala tanto para as mulheres, mulheres se cuidem, porque o diabético, a diabetes é uma doença silenciosa, que cega se não for cuidada. Sim. O pé do diabético... Você sabe que o diabético tem dois corações, o coração e o pé. O diabético que não se cuida, se machuca o pé, é quatro, cinco meses para a primeira hora. Pé do diabético, né? Que é perigosíssimo. Porque o paciente diabético, ele morre do coração, mas ele tem complicações na visão, ele tem complicações renais, é uma causa de hemodiálise e é complicações nos pés. Por isso que eu falei, piora outras doenças ou traz outras. Olha aqui na tela, presta atenção. Diabéticos precisam ter cuidados que é dobrados com os pés. Cortar as unhas dos pés, escolher sapatos confortáveis, evitando sapatos com pontas finas e apertados. Tipo escarpã, escarpã de um dia da gente, para quem é mulher. Manter os pés sempre aquecidos. Isso eu vou perguntar para o doutor, para ele explicar, evitar andar descalço e não retirar calos ou cutículas. Tudo isso? Tudo isso e tem mais uma que é importante. Se a pessoa é mais idosa, mais fragilizada, tem mais dificuldade de pedir para alguém ver os pés. Porque o diabético, ele pode não sentir. Então, se ele faz um ferimento e não olhar, examinar o pé, né? Que é uma parte que para algumas pessoas pode ser difícil, abaixar, olhar embaixo, olhar. Se faz uma ferida, é o que o Jonathan falou. Essa ferida, ela é difícil de cicatrizar e ela pode levar a amputações. Amputações é uma complicação grave associada ao diabetes. Eu fui fazer uma gravação recentemente no Nordeste e encontrei um jovem de 30 anos. Eu falei, ô, Geraldo Luiz, você vai falar com o seu diabético também? Eu olhei, vi. Acho que não tem 30 anos de idade. Sofreu uma amputação no pé de uma ferida que não cuidou, aquela coisa caseira de ficar... 30 anos. E diabético. Agora eu queria aproveitar esse tempinho final para falar um pouco sobre hipertensão que eu chamei, que é outra ação tão importante, e que você nos desse a noção de quão é importante controlar a pressão. Porque tem gente que toma remédio para a pressão alta, o homem é louco para fazer isso. Toma remédio para controlar a pressão. Aí vai lá medir, a pressão está boa para tomar o remédio. Não é perigoso, doutor? É, Claudio. A pressão alta é o principal fator relacionado a infarto e AVC. É o principal fator, é o mais prevalente. Você pega das pessoas que têm infarto, a maioria tem pressão alta.